Olá, eu sou a pastora Carita e quero te abençoar com a leitura deste livro Fortalecido no Senhor Bill Johnson Capítulo 3 Desarme o inferno como a ação de graças Ter uma atitude de gratidão nos mantém vivos e sãos Quando você nasceu de novo, o desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade tornou-se parte da sua natureza Você não precisa desenvolver isso, é algo que surge naturalmente O que muitos crentes não percebem é que não faria sentido Deus colocar esse desejo em nós para depois tornar a sua vontade algo tão obscuro que não conseguimos descobri-la e realizá-la A verdade é que a vontade de Deus passa a ser instintivamente a vontade dos crentes por meio do relacionamento íntimo que eles desenvolvem com Jesus Cristo A vontade de Deus não é complicada Muitos jovens me pedem para orar por eles, dizendo Eu só quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida Costumo dizer a eles que eu já sei qual é a vontade de Deus Ela está na oração do Senhor Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu Mateus 6, 10 A vontade de Deus é simplesmente que a realidade do céu torne-se a realidade da terra Nosso papel no cumprimento de como no céu Somos a autoridade delegada de Deus Por essa razão, nossa obediência tem um papel importante em relação a ver a vontade de Deus realizada na terra Em 1ª Testa Anolicense 5, 16, 18 Paulo nos instrui A regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Duas coisas nessa declaração se destacam Em 1º lugar, a vontade de Deus não tem a ver simplesmente em saber se o indivíduo deve se tornar um médico ou um professor Ou se deve comer atum ou carne no almoço Ela converge no que podemos fazer para posicionar o nosso coração em relação a Deus em todos os momentos Em todas as circunstâncias Em 2º lugar, regozijar-se, orar e ser grato São todos os atos de nossa vontade que particularmente em tempos de dificuldade, fraqueza e incerteza exigem fé São atividades que chamam a nossa atenção para o céu Para que possamos concordar com o que é verdadeiro Não importa o que sentimos ou percebemos com os nossos sentidos físicos e emoções E se é a nossa concordância que atrai a força e a realidade do céu para nossas vidas e nossas circunstâncias Faz sentido que essas atividades cumpram a vontade de Deus expressa na oração Na terra como no céu A transformação do coração é o primeiro passo para trazer o céu à terra Por conta disso, a alegria, a oração e a ação de graças atraem o céu Porque são ferramentas vitais para nos fortalecer no Senhor Você verá que todas elas são feitas para estar continuadamente em ação em nossas vidas Não são reservadas para crises ou feriados Representam um estilo de vida Pois são todas as ferramentas que usamos para ministrar a nós mesmos A grande razão para isso é que em meio à crise e à dificuldade É geralmente difícil, se não impossível, sentar-se e concluir logicamente como devemos reagir A dificuldade tem uma maneira de expor até que ponto nossas vidas e nossas mentes Foram verdadeiramente transformadas por uma perspectiva celestial Até que nossas reações diante dela passem a ser hábitos As coisas que praticamos como um estilo de vida nos preparam para as dificuldades Nos próximos dois capítulos compartilharei algumas das maneiras que o Senhor usou para me ensinar A me alegrar e orar Assim como as revelações que obtive sobre como e por que essas atitudes nos fortalecem Nesse capítulo vou falar sobre a ação de graças A atitude de dar graças concorda com o céu Reconhecendo a verdade de que nossa vida constitui um dom de Deus E que ele é soberano Deus é extravagantemente generoso E a vida que ele nos deu para experimentar neste planeta Não é uma vida de sobrevivência Mas de abundância e bênção No entanto, a menos que reconheçamos devidamente o que nos foi dado Não vamos ser capazes de experimentar essa vida Essa é a realidade de receber um dom Se nós não entendermos o que nos foi dado Não vamos entender o seu propósito E não seremos capazes de experimentar os seus benefícios Imagine uma manhã de Natal Você passou os últimos meses comprando e escolhendo presentes inigualáveis Para cada um dos membros de sua família Que mostra como você conhece intimamente os interesses e desejos de cada um Você não poupou gastos para adquirir presentes de muita qualidade Que serão tanto agradáveis quanto benéficos para cada pessoa Mas quando sua família se aproxima Na árvore de Natal Uma pessoa ignora completamente os presentes Outra abre o seu presente Mas começa a usá-lo como algo diferente do que foi destinado Um dos membros da família apenas segura o presente Mas se recusa a desendrulhar E para piorar as coisas Nenhum deles sequer reconhece que os presentes foram dados por você Será que você consegue perceber como essas reações Não são apenas tolas Mas profundamente prejudiciais para o relacionamento da família? Infelizmente é assim que muitos cristãos Respondem aos dons de Deus Especialmente aos dons do Espírito Muitas pessoas não conseguem receber o que o Senhor lhes ofereceu Porque não entendem o que os dons são Ou como usá-los Dizem coisas ridículas como Bem, línguas é o menor dos dons Então não preciso buscá-lo Se meus filhos dissessem isso sobre um dos presentes Que eu coloquei debaixo da árvore para eles Eu ficaria muito chateada Eu diria Isto é seu Não me importa o quão pequeno você pensa que é Comprei pensando em você E não dou presentes baratos Se você apenas abri-lo Vou lhe mostrar o que é e como usá-lo Rejeitar um presente assim é uma arrogância absoluta Por outro lado A gratidão traz uma atitude de humildade Dar graças ou ser grato É a única maneira correta de receber o que Deus nos deu Porque essa atitude honra o nosso relacionamento com Ele Expressando confiança na sua bondade Mesmo que ainda não tenhamos entendido o que recebemos Deus nos dá toda boa dádiva e todo dom perfeito Tiago 1, 17 Por duas razões principais Ele nos dá para nos fazer prosperar Para que possamos ter sucesso na vida E também para demonstrar o seu amor como um convite ao relacionamento Quando exercitamos a gratidão como um estilo de vida Reconhecemos que os dons que recebemos da parte do Senhor Vieram com esses propósitos Dar graças nos coloca em um relacionamento com Deus E nos ajuda a descobrir as razões pelas quais Ele nos criou O grande valor dos pequenos agradecimentos Quando Deus nos diz para lhe dar graças Ele não está insinuando que nos dá algo com a intenção de receber algo de nós Ele não nos manipula com os seus dons Ele quer que nós agradeçamos a Ele Porque a gratidão reconhece a verdade sobre nossas vidas E quando estamos de acordo com a verdade Então a verdade nos liberta Para ver e manifestar a grandeza que Deus colocou em nós Como aqueles que Ele fez a sua imagem Quando deixamos de dar graças a Deus Nós realmente nos desligamos de quem somos Isso é o que Paulo explica em Romanos 1, 18-21 A ira de Deus se revela no céu Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm A verdade pela injustiça Tais homens são, por isso, indesculpáveis Porquanto, tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-se-lhes o coração insensato Paulo está dizendo basicamente que Deus não manteve Quem Ele é em segredo Conhecer Deus não é difícil Na verdade, é uma coisa mais óbvia do mundo Tudo que você tem de fazer é glorificá-lo como Deus e ser grato Essa resposta, por estar de acordo com a verdade Lhe dá um acesso aberto aos vastos tesouros do conhecimento de Deus Mas, sem essa resposta Seus pensamentos tornam-se fúteis e seu coração obscuro Fútil significa sem propósito Quando deixamos de manter a atitude de agradecimento por tudo em nossas vidas O nosso pensamento é desligado do nosso propósito em Deus Quando perdemos de vista o nosso propósito Inevitavelmente fazemos escolhas que estão fora das intenções de Deus para nós E isso só pode ser destrutivo Porque trabalha contra o seu projeto para nós Um coração obscurecido é um coração que é incapaz de perceber a realidade espiritual Alguém assim não se importa com os desejos e paixões do Senhor E, portanto, não pode responder ao seu convite para o relacionamento Que é a fonte da vida Conforme Paulo passa a explicar em Romanos capítulo 1 Um coração obscurecido perverte os nossos desejos E nos leva a todos os tipos de pecado Que degradam a nossa identidade e os nossos relacionamentos Os pecados mais pervertidos conhecidos pela humanidade Surgiram a partir de uma porta deixada aberta Por causa da falta de gratidão A natureza purificadora da gratidão Considerando que a ação de dar graças a Deus Nos mantém sãos e vivos por meio do relacionamento com a fonte da nossa vida E do nosso propósito Faz sentido que Paulo nos ensine a dar graças em tudo Ter uma atitude de gratidão nos mantém saudáveis e vivos Mas há uma dimensão específica da ação de graças Que é particularmente poderosa em momentos de dificuldade e adversidade Encontramos esse princípio na primeira carta de Paulo a Timóteo Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos Que Deus criou para serem recebidos Com ações de graças pelos fiéis E por quantos conhecem plenamente a verdade Pois tudo que Deus criou é bom E recebido com ações de graças Nada é recusável Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado 1 Timóteo 4, 1, 5 A comida era um dos assuntos mais controvertidos Com o qual a igreja primitiva teve de lidar Particularmente com relação à questão de comer alimentos oferecidos aos ídolos Crentes judeus e gentios Igualmente temiam que esse alimento fosse contaminado por ter sido dedicado a espíritos demoníacos Os falsos mestres da época pregaram essa superstição e causaram todos os tipos de servidão e divisão Curiosamente, nessa passagem, Paulo não desmerece a superstição Apenas diz que dedicar comida aos ídolos é uma atitude ineficaz Ele simplesmente diz que a combinação da ação de graças com a palavra e a oração É poderosa o suficiente para desautorizar essa consagração E criar outra mais forte Uma consagração ao Senhor Ele está dizendo que a ação de graças santifica tudo o que ela toca A santificação é um assunto significativo em toda a Bíblia No Antigo Testamento foi associada principalmente aos rituais específicos prescritos por Deus Separando vários instrumentos, vasos e peças de imobiliário para serem usados pelos sacerdotes no tabernáculo de Moisés E mais tarde, no templo de Salomão Depois que o Mourives terminava de moldar uma tigela para ser usada nos sacrifícios Por exemplo, ela deveria ser aspergida com o sangue do altar Daquele ponto em diante, a tigela jamais seria usada para qualquer outra coisa Somente para o culto sacerdotal no templo Era completamente separada para Deus Santificada No Novo Testamento, os crentes são santificados pelo sangue de Jesus e separados para Deus Essa santificação é ainda mais poderosa Porque não apenas nos tornamos os vasos que Ele pode usar para cumprir os seus propósitos Mas o próprio processo pelo qual sua vida, seu poder e seu amor fluem através de nós É o processo que nos transforma a sua semelhança Tornamos-nos como aquele para quem fomos separados Quando Paulo diz que a ação de graças santifica os alimentos impuros Ele está dizendo que os separa para Deus e seus propósitos A ação de graças, na verdade, transforma a própria natureza do alimento em algo sagrado Essa verdade se estende para além dos alimentos impuros Estende-se a todas as situações em sua vida em que você encontra outros poderes em ação Além do poder de Deus É vital lembrar que nem tudo o que acontece na vida é a vontade de Deus Ele não causou a crise que uma nação ou um indivíduo enfrentam Na verdade, Ele não pode dar coisas que não são boas porque Ele não as tem Cada um só pode dar o que tem Deus só dá boas dádivas porque Ele é bom E tem apenas boas dádivas para dar Então, dar graças em tudo não significa dizer que a adversidade veio de Deus Mas, ao dar graças em meio a uma situação adversa Uma dificuldade destinada a minar a sua fé e destruí-lo Permite que você assuma o controle dessa situação e a separe para Deus e os seus propósitos Quando você dá graças, a arma que o inimigo pretende usar para expulsá-lo de seu propósito divino É colocada em suas mãos e se torna o próprio elemento que o traz mais plenamente para dentro desse propósito Jesus declarou que Ele nos envia com a mesma missão que o Pai deu a Ele Destruir as obras do diabo 1 João 3, 8 A ação de graças cumpre a justiça divina do reino Na qual o inimigo é destruído pelo próprio instrumento que pretendia usar para a nossa destruição O fato de saber que podemos participar da destruição dos propósitos do inimigo Deveria, por si só, nos levar a dar graças Libere justiça Um dos exemplos mais claros de justiça divina na Bíblia está no livro de Esté A história de Amã, que foi pendurada na própria forca que construiu para destruir Mordecai Mais tarde, a justiça feita de forma ainda mais completa Quando Mordecai assumiu a posição de Amã na corte do rei O aspecto maravilhoso sobre essa história é que Mordecai não teve de trazer justiça para si mesmo Ele simplesmente manteve o foco no seu dever para com o rei pagão E para com o seu povo Essa é a natureza da guerra no reino Não lutamos nos concentrando no diabo Ao contrário, mantemos o nosso foco no rei e no seu reino E no fim, inevitavelmente o diabo é destruído pelo governo de Deus Que se torna cada vez maior Liberado por intermédio de nossas vidas Isso ilustra outro motivo pelo qual dar ação de graças é algo poderoso em tempos de adversidade O Salmo 100, 4 diz Entrai por suas portas com ações de graças A ação de graças nos traz para a presença manifesta de Deus E nos relaciona com o que Ele está fazendo e dizendo diante das circunstâncias que nos afetam A ação de graças ajuda a estabelecer o nosso foco nele Para que assim nossa conscientização possa mudar da realidade terrena para a realidade celestial Isso é que devemos fazer a fim de liberar a força do céu para agir nas circunstâncias que nos cercam Mantendo minha consciência de Deus Eu me propus a tentar viver de tal maneira que nada se torne maior do que a minha consciência na presença de Deus Às vezes o conflito pode ser tão simples como uma má notícia na TV Se uma notícia começa a pesar no meu coração e se tornar maior do que a minha consciência de Deus Conscientemente mudo o meu estado mental e me concentro em Deus Afim de me tornar mais consciente da sua presença Se isso não funcionar, desligo a TV ou saio da sala para redirecionar meu foco Até que minha consciência de Deus seja maior do que aquilo que pesava no meu coração Não posso apenas saber em minha mente que ele é maior Preciso ter todo o meu ser em uma posição em que estou ciente da sua presença E espero que o seu mundo invada a minha vida e as circunstâncias que vivo Se eu não conseguir manter esse foco Outras forças passarão a ser a motivação principal da minha vida E vou começar a viver na defensiva em vez de na ofensiva Quando me mantenho na presença de Deus por meio de ação de graças Não só me torno consciente de sua capacidade absoluta de invadir o impossível Mas também sinto seu amor radical e sua satisfação por mim À medida que dou graças pelas boas dádivas que Deus colocou na minha vida Apresento provas convincentes de que Ele é meu Pai Ele é por mim E sua opinião praticamente anula todas as outras O aspecto maravilhoso dessa atitude é que Quando nós simplesmente começamos a dar graças Mesmo quando parece difícil se lembrar de uma oração respondida Não demora muito até que o nosso foco naquilo que é bom em nossa vida Cria uma abertura para a alegria do Senhor E a alegria do Senhor é a nossa força Acredito que Tiago estava falando sobre dar graças quando disse A versão em língua portuguesa King James Version Que em português significa Contar toda a alegria na aprovação Dar graças geralmente inclui fazer uma lista das dádivas de Deus na nossa vida Faça as contas Se você quiser descobrir a capacidade da gratidão de lhe trazer força na dificuldade Precisa ficar contando essas coisas até chegar à conclusão de que é hora de se alegrar Realmente é difícil ficar deprimido com as circunstâncias Quando você está cheio de consciência do amor e da bondade de Deus Que envolve e permeia a sua vida Há um nível de vida que podemos atingir no qual exercitamos a ação de graças como um estilo de vida Um lugar onde nós nos lembramos das nossas orações respondidas Quando a dificuldade vem Quando a dificuldade vem, temos um estoque enorme de bênçãos imediatamente acessíveis para nos levar à sua presença Bem como a alegria e o prazer que ele tem em nós Essa é uma realidade muito maior do que qualquer acusação, crise ou conflito que poderia surgir em nosso caminho Quando aprendemos a viver nessa esfera, nada pode nos desviar do nosso propósito Até mesmo fazermos o inimigo nos ajudar a tornar isso realidade Do ponto de vista...